Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a segunda parte dos preparativos do aniversário do Jonathan. Hoje foi a vez de comprar as coisinhas pra fazer o caderno de assinaturas, tá? Ou livro de assinaturas, tanto faz. Então, hoje eu comprei só pra isso. Então eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro essa pastinha aqui, que não tem nada a ver com o assunto. Que eu quis comprar pra guardar documentos e tal, dele. Então ela é preta, bem simplesinhas, tá? Bem simples... Ai! Bem simplesinha. Bom, comprei esse EVA azul. Desculpa a resolução do vídeo, é que eu tô gravando pelo celular, tá? Então é um EVA azul, tá? Eu quero encatar o caderno com isso aqui. Comprei só um por enquanto, eu queria comprar um preto, mas não tinha. Comprei essas folhas coloridas, tá? Papel para recortar, colar e montar. Tem cinco cores diferentes e tem 25 folhas coloridas, tá? Daí, aqui atrás tá escrito que é pra... Que solte a sua imaginação e crie muitas coisas legais com o off-pinho. O nome do papel. Deixa eu mostrar aqui no cantinho aqui. Ver se dá pra ver as folhas coloridas. Bom, tem rosa, amarelo, verde, laranja e azul, tá? Comprei também o caderno, que vai ser o livrinho de assinaturas. Comprei da Galinha Pintadinha. É um caderno de desenho, tá? Normal. Assim. Ó. Tem... Tem... 48 folhas, tá? Da Galinha Pintadinha eu paguei R$7,20. Daí eu quero encapar ou com o papel EVA, ou com EVA, ou com os papéis coloridos. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode escrever nos comentários. Então, o caderninho é pequenininho, assim, e tal. Não queria muito grande. Porque vai ser só pras pessoas assinar, né? Na hora da festa. Só pra deixar uma lembrancinha pra ele, e tal. Então, é assim. Comprei também... Comprei uma régua. Ó. Isso aqui custou R$1,25. Tá? Uma régua. Um esquadro. Sei lá como é que se fala isso. Comprei também... Comprei uma cola branca. Tá? Isso aqui eu não sei quanto eu paguei. Acho que R$0,90. Comprei outra cola adesivo instantâneo, multi-usa. A vendedora falou que é boa, que cola bem o EVA. Mas não sei, não. Duvidei um pouco. Mas, vou testar. Não sei quanto eu paguei. Acho que R$1,50. Não, isso aqui eu paguei R$7,50, se eu não me engano. Eu não tô com a nota aqui. Comprei um lápis de escrever. Normal. Comprei... Essa caneta aqui. Essa caneta aqui. Ela é... Com a ponta bem fininha. Essa aqui que eu vou... Que as pessoas vão utilizar pra escrever no... No livro de assinaturas. Daí eu já comprei. Isso aqui custou R$7,00. R$7,50, eu acho. Bem carinha. Comprei cola glitter. Tá? Isso aqui... Não sei que cor é essa daqui. Deixa eu ver. Não. Não sei que cor é. Transparente com... Com brilhinho verde, amarelo. Não sei. Comprei também... Cola glitter azul. Ó. E... Cola glitter dourada. Tá? Tudo isso vai ser pra eu enfeitar... O... O livrinho de assinaturas. Deixa eu ver aqui mais. Eu comprei... E comprei um estilete. Esse estilete saiu bem baratinho. Um R$1,50, eu acho. É. Tá? Deixa eu ver se não tem mais nada. Tudo isso que eu comprei no Centro Mix. Daqui da minha cidade. Então é isso. As comprinhas... Pra fazer o livro de assinaturas. Eu tô meio sem ideia ainda do que fazer. Como enfeitar. Mas eu vou pesquisar na internet. Se alguém tiver sugestão. Escreve aí nos comentários. Por favor. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos preparativos. Tchau, tchau.